Vem chegando de mansinho Vem chegando devagar Vem chegando de mansinho Vem chegando devagar Vem trazendo o seu brilho Virações da jiboia Vem trazendo o seu brilho Virações da jiboia Vem chegando de mansinho 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 Que ela vem pra me mostrar Os encantes da floresta Virações da jiboia Os encantes da floresta Virações da jiboia Vem chegando de mansinho Vem chegando de mansinho Vem chegando de mansinho Vem chegando devagar Vem chegando de mansinho Vem chegando devagar Vem trazendo o seu brilho Vem chegando de mansinho 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 Todo mundo!